Música Bom, rapaziada, a molecada chegou Vamo que vamo Mano, dá pra levar a plancha de boa? Rapaziada, esse aqui é o Capitão América Esse aqui é o Ciclope É isso aí, pão na máquina, rapaziada Vocês estão animados pro rolê aí, rapaziada? Qual que é a cena? Fazer um grito da galera aí Mano, você tem demência? É, rapaziada, a gente vai cair aqui na praia do Itamambuca Chegamos já, ó É aqui, não é? Nossa, cara louco, passou reto Nossa, que cara doido Rapaziada, a gente passou reto, cara Agora nós vamos fazer o retorno aí no Félix, né? Porque não pode encostar aqui, ó Encostar aqui é proibido Mano, chegamos, rapaziada Altas ondas, hein, rapaziada Pelo barulho Não é não, Scott? Bora, bora, bora Partiu Finalzinho de tarde Pô, pode trazer Traz aí que nós acha a tampa aqui, doido Dá pra gravar um pouquinho chegando na frente Tá, aqui, ó Ele tem uma merrequinha Mas dando pra surfar tá bom, né? Ah, tem uma vala sim, pô Daqui dá pra ver umas correntezinhas formando ali fora Ah, dá pra voar, hein, cachorro belga Ai, ai, que final de tarde Olha a valinha lá, moleque Rapaziada, se vocês estão assistindo o vídeo até aqui Já deixa o like, hein, pai Vamos que vamos Fazer esse canalzinho decolar Pra mais pessoas poderem ver, hein, paizão Tá ligado, né, cachorro Mano, bora pra água, né? As meninas estão lá tirando foto Ah, não, eles estão vindo ali, ó Cadê meu óculos? Seus doidos Bora pra água, rapaziada Partiu Vou cair aí, ó Vamos lá, gente, pôr O que é isso? 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 O que é isso?